Olha lá, Mite, uau, xixi fofo, uau, meus queridos, uau, uau, não, meus queridos, é o seguinte, seu Rael já tomou a vacininha, né, cadê aqui o Dodó e o Nenê, tá te tomando o bracinho, tá reclamando, tá doendo, a gente tá parado aqui na linha do trem, a gente vai passar aqui, porque eles estão em reforma nessa parte, e é o seguinte, estão partindo, aproveitando pra dar um pulo ali no Kona, porque eu vou ter que comprar uma seringa, uma seringa, porque eu vou ter que fazer o plantio hoje, eu vou precisar da seringa e eu precisava ver se eu vejo uma mudinha de musgo também pra colar nos troncos, que depois que eu colocar água já não dá mais, Então é isso, vamos ver se não é da sorte se encontra lá, né, filho, meu Nenê, e tá, uau, meu Deus, e deu o seguinte, já fui em casa, já dormi, já acordei, agora 7 horas da noite, 10 pra 7 da noite, eu vim aqui no Kona, eu preciso comprar um musgo que eu não encontrei lá no outro lugar, bora lá. Meus queridos, estamos aqui no estacionamento do Mac, porque o seu Rael tá viciado em trenzinhos, ele foi no shopping, eu deixei a Rafa com ele no shopping agora, e aí ele acabou de pegar um trenzinho aqui, né, ele tem mais ou menos uns 15 trenzinhos, esse já, é, xixi e fufu? A mamãe foi buscar? E no Mac Lanche Feliz aqui do Japão, aqui no McDonald's, né, eles estão dando uns trenzinhos, então ele tá colecionando, então toda vez que passa na frente do Mac, ele quer esse trenzinho, então como tá na hora da janta, Rafa vai pegar um lanchinho pra ele dar uma tapeada, né? Piu-piu. Ah, o piu-piu é a bota do Cars deles, e eu consegui comprar as plantinhas que eu precisava, e comprei o musgo também, achei aí nessa loja. Então deu bom, valeu a pena chegar em casa, eu vou mostrar pra vocês, e hoje a gente tem que plantar tudo, porque senão a gente planta vai morrer. Então, eu vou, agora eu vou chegar em casa, eita pega, vou chegar em casa umas 7h40, e aí meter a mão na massa, esvaziar o aquário, né, ajeitar ali a terra, ali o substrato certinho, e começar o plantio, e tomara que dê tudo certo, né, porque não tem muitas manhas, né, mas, tomara que dê tudo certinho, e a gente deixe esse aquário finalizado hoje, preparado, aí é só ir tratando durante a semana. É? Então, bora lá, parte pra casa. Meus queridos, se liga o que que eu comprei aqui, ó, comprei esse musguinho, tá, a gente vai colocar no tronco agora, é, essa nanamine, né, essa plantinha aqui, ó, peguei duas dela, e aqui dentro tem duas de cada, e quatro de uma. Então, a gente vai tá mostrando pra vocês. Agora, a gente vai esvaziar esse aquário, e o Betinha tá como? Betinha tá lindo, meus queridos, meu lindão. A gente vai esvaziar o aquário agora, é, eu comprei esse tamborzinho aqui, por quê? Porque quando eu for acampar, eu uso ele também, pra levar água, mas hoje a gente vai tá usando ele, pra poder tá colocando a água do aquário, que eu não posso jogar essa água fora. E aí, meus queridos, é o seguinte, hoje já é quinta-feira, deixa eu acender a luz aqui. Acabei de chegar do trabalho agora, isso mesmo. E vou atualizar vocês o que tá acontecendo. Ontem à noite eu consegui montar praticamente quase tudo do aquário, só falta o CO2. Eu vou tentar adiantar um pouco agora, antes de eu ir ter que buscar o bebinho, porque eu, na verdade, era pra mim tá editando ou interrogando, mas como o rodela tá demorando pra mandar, que é o rodela que tira os cortes e eu edito. Então, enquanto ele não adianta a minha vida ali, eu vou adiantar o CO2 aqui, ó. E dá uma olhada como é que ficou, né, o nosso aquário plantado. Várias variedades de planta, musgo, né, vamos ver se o musgo vai pegar. Eu colei com cola, não vai ouvir na internet, mas eu acho que eu exagerei na cola. Vamos ver se ele vai morrer ou não, se ele vai ter que arrancar e plantar de novo. Né, vamos ver como é que vai ficar. Aqui tem duas variedades de nana, né, tem uma grande e a pequena. Resolvi plantar elas na árvore e também no tronco, né. Tem essa variedade de planta de cabeça ou não sei o nome, tá. Essa é uma variedade, essa pequena aqui é uma outra variedade, na verdade elas ficam vermelhas, mais avermelhada. Tem essa outra aqui que eu acho muito top, essa vermelha aqui, ó. Né, tem essa variedade aqui, tem uma comprida aqui, e tem essa outra que eu acho bem da hora, que eu vou comprar mais, que faltou pra mim pôr aqui atrás. Vou colocar aqui atrás. Achei muito difícil tá plantando com água, porque se afunda ela sai, se afunda ela sai. Eu dei uma olhada nos vídeos da internet, mas mesmo assim não gostei muito não. Vamos ver se alguma vai morrer ou não, né. Eu comecei já a jogar fertilizante na água, só que o restante do fertilizante só chega depois de amanhã. Tem essa paradinha aqui, ó, que você compra pra poder dar uma limpada no vidro. Legal, né. Pra você limpar o vidro do aquário sem ter que passar a mão por dentro. E é isso, né, atualizando vocês, ventiladorzinha com sensor, ele liga automático. A lâmpada, a luminária também tá programada aqui, ó, no timer. Então, hoje ela ligou 11 horas da manhã. Ela ligou e ela vai desligar 9 da noite, eu acho. Dá pra ver aqui, ó. Vamos ver como é que eu programei. É, tô, né, como é que era mesmo? Vai ligar, ela liga 11 e 1, tá. 11 e 1 da manhã e desliga 9 e meia da noite. Legal, né. 4 e 51 da tarde agora. E aqui vai ser o do CO2, que tá aqui na caixa. Vamos ver se eu dou conta de montar esse trem. Acredito que sim, né. Tem uma louça pra lavar ali ainda. E tem um interrogante pra não receber a mensagem do rodela pra editar. Então, hoje meu dia vai tá bem corrido. 4 e 51 da tarde, cheguei em casa agora. E é isso, vamos ver se eu dou conta de montar esse trem aqui antes do baby enxergar. O baby enxergou, lascou. Vamos dar uma olhada no manual. Meus queridos, é o seguinte, tô aqui fazendo a edição de vídeo pra vocês e vi que eu não tenho o finalzinho dessa parte aqui, ó. Nós estamos aqui com o take 546 e eu precisava do take 1547. Que é a hora que eu mostro o CO2 montado ali pra vocês. Então, eu não tenho essa gravação, não sei se aconteceu de eu não apertar o rec na câmera ou se deu algum problema no arquivo, mas eu não tenho, então vai ficar pro próximo vídeo. Comenta aí o que vocês estão achando, né? No próximo vídeo eu vou estar mostrando mais coisa pra vocês. Como vocês viram aí, meu vlog tá vários cortes. Porque a minha vida está muito, muito, muito corrida aqui no Japão. Pra vocês terem uma ideia, hoje esse vídeo foi gravado quarta-feira. Hoje é domingo e eu só tô conseguindo editar ele no domingo. Hoje é domingo de manhã aqui no Japão. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem tá junto, tá junto sempre, fortalecendo. Deixa no comentário, joinha pra fortalecer que é muito, muito, muito importante. E comenta aí que tipo de peixinhos que eu devo colocar no aquário. Porque logo, logo a gente vai estar indo comprar os peixinhos. Porque o aquário já tá montado no próximo vídeo. Vocês vão ver como é que ficou. Ficou top, 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 top demais. E é isso, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui. 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 Tchau, tchau